Música Bom galera, hoje a gente está aqui no segundo encontro anual de carros antigos do Parque Ecológico do Tietê Vamos curtir essas preciosidades galera Música 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 Bom galera, e no evento a gente está aqui com o Tadeu do Tadeu Garagem Está aí com uma novidade para a turma que é a parte de jateamento, né Tadeu? É isso aí Marcos, estamos com jateamento agora, a base de alumínio, óxido de alumínio, então você tem toda a preparação do carro Por que eu trouxe esse carro hoje Marcos? Justamente para mostrar como é o início de tudo Então para fazer uma boa restauração você tem que entender o carro, né? Então aqui está todo no jato, bonitinho, onde tiver que restaurar a gente restaura, modela a peça, é o princípio de tudo Aqui tira toda a maquiagem A maquiagem aqui já, não tem mulher bonita, aqui ela vai ficar como ela é realmente E é o que hoje o pessoal precisa entender, né? Que a reforma é diferente da restauração Então hoje a restauração tem que partir daqui, ó Se você quer um carro bom, com uma garantia boa, você quer um serviço de qualidade Comece pelo Alicerce, que é justamente o jateamento, isso que nós precisamos hoje E tirar também uma dúvida que o pessoal tem Que é, ó, tem uma mística que fala que o jateamento endurece a chapa, depois é ruim de trabalhar nela Não, Marcos, olha, isso aqui é feito com óculos de alumínio, pode ser feito também com esfera de vidro Isso aqui não é granália, é de granália massa, granália para chassi, de caminhão, é uma coisa diferente, tá? Isso aqui eu dou garantia do que a gente faz Você pode ver que não amassa nada o carro, fica perfeitinho e não degrada a chapa Fica tranquilo, é passado um wash primer, logicamente, né? Para poder dar uma aderência na chapa, não enfejujar e fica perfeitinho para começar a trabalhar É isso aí, galera, então, você quer saber mais a respeito Tanto do Tadeu Garagem, como do Jateamento Entre em contato com ele, ele vai explicar tudinho para vocês Bom, galera, e a gente vai chamar o João Fidalgo do Momento Cultural Roda Livre Que está nos nossos estúdios e vai falar um pouquinho para vocês Da história do Fiat 147 Que tem uma grande legião de fãs e aficionados por esse modelo aqui no Brasil João, fala um pouco do Fiat 147 para a galera Fala, Marcos, tudo bom, rapaz? Bem, esse carro também merece que nós contemos a sua história, não é? Pois ele também deixou a sua marca na nossa indústria automotiva Bom, então vamos lá A Fiat começou as suas atividades no Brasil em 9 de julho de 1976 Com a inauguração da sua fábrica em Betim, em Minas Gerais O que foi muito interessante para o desenvolvimento desse estado Pois era mais comum que as fábricas de automóveis estivessem em São Paulo ou Rio de Janeiro, não é mesmo? E o primeiro carro da marca feito em nosso país foi o Fiat 147 Que era baseado no modelo italiano, o Fiat 127 Bom, a Fiat mostrava para os brasileiros a sua proposta de carro compacto E principalmente um carro econômico Pois eram tempos de crise no petróleo e também no abastecimento de combustíveis Talvez muitos não se lembrem Mas naqueles anos, muitos postos de combustíveis fechavam nos finais de semana E apenas os taxistas podiam abastecer Então a proposta com o 147 era a economia Pois ele chegava a fazer 14 quilômetros com um litro de gasolina apenas Essa é a ponte Rio-Niterói São 14 quilômetros de comprimento O Fiat 147 vai tentar cobrir este percurso com apenas um litro de gasolina O Fati 148 vai tentar cobrir este espreuellement Um estilo de crescimento Minoам Minoan O Fiat 147, com quatro pessoas, a uma velocidade normal de estrada, cobriu os 14 quilômetros da Rio Niterói com apenas 3 quartos de um litro. O Fiat 147, a ponte entre a tecnologia e você. E Marcos, você sabe qual era a chamada da Fiat para esse carro? Era assim, era, enfim, um carrão pequeno, pois ele tinha, é claro, dimensões de carro pequeno, mas o seu interior era muito bem aproveitado, com espaço suficiente para os passageiros e também para as bagagens. E outra coisa muito bacana era o seu motor transversal, novidade para muitos de nós. O motor na transversal diminui muito a perda de energia na transferência da força do motor para as rodas do carro. E isso também ajudava muito no desempenho do simpático carrinho. Mas muitas pessoas não eram lá, muito fãs do 147 por causa do seu câmbio. Muitos reclamavam que era um câmbio de difícil engate e isso irritava muitos motoristas. Mas me parece que também era uma questão de pegar o jeito. Hoje, no Brasil, existem milhares de admiradores desse modelo. Existem vários encontros estaduais e também nacionais, onde os donos de 147 podem se reunir e trocar experiências e histórias sobre o modelo. Outra coisa interessante é que ele foi base para outras variações como picape, perua e um modelo sedã de três volumes chamado Fiat Audi. Nos anos finais de fabricação, ele era chamado de Espacio, com muitas inovações se comparado ao modelo original e ele sai de linha no ano de 1986, dando lugar ao Fiat Uno, que até hoje é um grande sucesso da marca. Então é isso, Marcos. E agora vamos curtir mais um pouco de algumas imagens do modelo e alguns comerciais da época, tá bem? Um grande abraço. Acho que eu já assisti a esse filme. É outro comercial de carro na praia, eu sabia. Ah, esse é o Espacio, o novo carro da Fiat. Olha só o interior. O Espacio tem câmbio de cinco marchas, painel sofisticado, bancos reclináveis. Agora só falta ele descer, os dois ficarem juntinhos na praia enquanto a câmera se afasta. Espacio, o filme é igual aos outros, mas o carro não. Nos dias de hoje, você deve optar por um transporte confortável, seguro, que tenha muito espaço para passageiros e cargas, e que seja extremamente econômico. Nova Perua Fiat Panorama, o grande lançamento da estação. Hoje, o novo carro da Fiat é para quem acha que um carro deve ser esportivo, espaçoso, muito econômico, ter um porta-malas independente, ser elegante e luxuoso ao mesmo tempo, e acima de tudo, surpreendente. Fiat Ode, o carro para os dias de hoje. Picape Fiat e Picape City. Enquanto uma trabalha, a outra se diverte. Valeu João, com certeza a galera curtiu muito aí um pouco da história do Fiat 147. Agora vamos voltar a curtir o evento daqui. Bom, galera, e no evento nós encontramos nossos amigos da confraria de antigos de São Miguel Paulista, o Marcelo e o Lázaro. Marcelão, primeiro você, qual a importância, tanto do evento de vocês, que é mensal, como um evento desse porte, para a cultura do nosso antigo mobilismo? Como a gente já vem falando sempre, né Marcos? É trazer a família, é levar cultura, para esse pessoal que não sabe o que é ter um carro antigo, a história que esse carro antigo traz. Então tem muita coisa, muita coisa, dentro do nosso próprio evento, e também aqui nesse evento enorme, que hoje você está participando, e a mentalidade é a mesma, né? A gente curtir o que a gente gosta e mostrar para os outros essa coisa gostosa do carro antigo. E Lázaro, você que também tem o galachão aí, faz parte da confraria, junta toda essa galera uma vez por mês lá, como é que fica a outra parte do antigo mobilista, que vem com o seu carro aí, aqui no evento, e começa a olhar tudo isso e fala, rapaz, se minha garagem e meu bolso fosse tão grande assim... Eu alugaria metade do interior de São Paulo, né? E fazia um parque de diversão, né? Só de carrinho. É uma satisfação, né Marcos? Novamente, estar aqui em um evento, um encontro de carros antigos, e assim, esse é o evento do outro, né? Então assim, você chega com a satisfação maior ainda de curtir, de conversar com as pessoas, e ver a família, né? Você vê a galera, sempre vem aí o pai, o avô, com a criança, com o neto, com o seu sobrinho, mostrar o que acontecia no passado, na época áurea, né? Dos veículos, dos antigos mobilistas da época. É uma satisfação estar aqui, e assim, sempre carro antigo, né irmão? E o galaxão tá aqui, firme e forte, e assim, é... é sempre bom respirar tudo isso. É isso aí galera, nós falamos com nossos amigos, Lázaro e Marcelo, da Confraria de São Miguel, e vocês podem ter certeza, que, em breve, em breve, a gente vai trazer muita novidade, e juntar toda essa galera, todos os organizadores, num baita evento. Como, a gente deu uma conversadinha aqui em off, quem sabe, Daytona não esteja tão longe, assim, do Brasil. Bom galera, e nos eventos de antigo mobilismo, a gente também encontra a galera do 4x4, que, afinal de contas, juntam duas coisas, a paixão pelos antigos, com os jips da década de 40 e 50, com a adrenalina do 4x4 e Rally. Eles sempre marcam presença, junto com o pessoal dos antigos. Aí galera, segura no freio, que o Hot Garage já volta. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí galera, acelera que o Hot Garage tá de volta. E aí galera, acelera que o Hot Garage tá de volta. Tchau, 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 tchau. Já falou do Fiat 147? Um outro carro que o pessoal também curte bastante é o Chevette. Então vamos acompanhar com o Momento Cultural Roda Livre um pouco também da história desse ícone da nossa indústria, o Chevette. O Chevette teve uma vida longa. Ele foi lançado pela Chevrolet do Brasil em 1973 e sobreviveu até 1993. Inicialmente foi lançado na versão 3 volumes com duas portas e era conhecido como o Chevette Tubarão. Mais tarde vieram outros modelos, como o Chevette Hatch, a versão SW ou perua, a perua Marajó. As picapes, como a picape Chevy 500, o SR que era o modelo esportivo e a versão mais luxuosa que era o SL. E por fim, o Chevette Junior com motorização 1.0, que foi lançado basicamente no fim da produção do modelo em 1993. Alô, Zezé, estou no concessionário Chevrolet. Olha, eu já comparei e a gente vai comprar mesmo o Chevette. É muito melhor. Vem ver. Olha só que conforto, Zezé. E que acabamento. Cartete, bantos. Ouve só. O motor é silencioso, avançadíssimo. O que você tem com isso? Economia, olha. O moço aqui está dizendo que o Chevette faz 14 quilômetros por litro. Agora vem cá, dá só uma olhada nesse porta-mala. Grande, né? E o bom é que não atrapalha a visão nem tira o espaço do banco de trás. Preço? Claro que comparei. Divinha? Não, menos. É, daqui a pouco eu estou em casa com o Chevette novo. Tchau, beijo. Comigo é assim. Eu não compro nada sem antes comparar. Junto com a minha mulher. Vá comparar. No concessionário Chevrolet. Chevette 85. Sobe. Estilo. Mais desempenho. Mais economia. Sobe. O Chevette foi uma proposta de um carro pequeno, mas que oferecia conforto ao dirigir, uma mecânica confiável e um ótimo custo-benefício se comparado a outros carros da mesma categoria. Esse carro nos faz lembrar da época dos grandes comerciais de TV, principalmente da Chevrolet. E muitos de nós aguardávamos o início do ano para acompanhar os comerciais de lançamento dos vários modelos Chevrolet, inclusive o Chevette, não é mesmo? Chevette, técnica, dedicação, desempenho, estilo. E aí, gente, a 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 gente. E ele foi carro de família, carro para trabalho, carro esportivo e também foi exportado na versão quatro portas. A Chevrolet vendeu, inclusive, alguns destes exemplares de quatro portas entre os anos de 1978 e 1986. E assim como ocorre com muitos outros modelos, existem muitos clubes destinados a manter a história automotiva. No caso, são os cheveteiros que também se reúnem mensalmente em eventos estaduais e eventos nacionais. Todos os clubes prestam um papel muito importante na preservação da nossa história automotiva, não é mesmo? Bom, então vamos curtir mais algumas imagens desse modelo, que também fez um papel muito bonito em nossa história e ainda é visto com muita admiração por onde passa. Então é isso, Marcos. Fica aí o nosso abraço a todos os admiradores desse modelo tão bonito que a Chevrolet produziu nesses 20 anos. O Chevrolet é um veículo de baixo custo e de operação econômica, adaptando-se às condições de ruas e estradas brasileiras. Ele é o carro do ano. O Chevrolet é um veículo de baixo custo e de operação econômica, adaptando-se às condições de ruas e estradas em um veículo de baixo custo e 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 de baixo custo. Chevrolet sermoco e de baixo custo e de humilidade. Chevrolet S.R. Mais carro. Esportivo. Motor 1.6. Performance com economia. Vinte do mar. Valeu João, brigadão por contar um pouquinho da história do Chevette E a gente vai continuar com mais um pouquinho do evento aqui do Parque Ecológico do Tietê Bom galera, a gente está com o Marco Antônio Organizador aqui do Eco Encontro, o segundo anual aqui no Parque Ecológico do Tietê Marco, a gente sabe o sacrifício e a luta que é para a gente conseguir fazer alguma coisa de antigo mobilismo Principalmente na cidade de São Paulo Conta um pouquinho para a nossa galera aí, como que é toda essa briga É uma briga que não foi fácil de ter iniciado A gente vinha fazendo evento na rua e o espaço acabou se esgotando Quando a gente conseguiu um contato com o Parque Ecológico Através da administração, na pessoa do Edson, o engenheiro Edson que é o responsável por isso aqui E aí a gente resolveu fazer o primeiro Eco Encontro aqui o ano passado E deu certíssimo, até porque não é só carro O parque tem muita coisa a oferecer Quem quiser vir aqui conhecer muita coisa diferente, está com a chance na mão E como diz o próprio Edson, o diretor, o parque é nosso, ele está aqui para ser explorado E eu junto com o Marcão Mecânico, o Marcão Lobão do Ingergularte Resolvemos trazer para cá, ele conheceu o Edson e acabou dando certo E é isso aí que vocês estão vendo hoje, né? Um evento que consegue bombar, que consegue agradar quem tem, quem não tem e quem está visitando o parque Bom demais E vai ser bacana também uma hora conseguir colocar o seu evento no calendário oficial da cidade A ideia é essa, né? O parque mesmo já coloca a nível estadual, que o parque é estadual Ele consta dos calendários estaduais, né? Então a gente vai colocar ele, dependendo do que acontecer politicamente Fatalmente ele pode sim entrar para o calendário anual da cidade Que seria legal para todo mundo, né? Esse evento não tem finalidade de dinheiro Esse evento é um evento filantrópico A gente arrecada comida E este ano aqui a ideia é arrecadar pelo menos mil quilos de alimento Ano passado a gente conseguiu seiscentos Esse ano nós estamos indo para mil Se Deus quiser, acho que a gente conseguiu já É isso aí galera, vocês sabem a grandeza que é o antigo mobilismo no Brasil Essa cultura que vem crescendo aí a passos largos na última década E a gente vem sempre apoiar as organizações e quem batalha Para exatamente a busca pela amizade, pelo entretenimento e pelo conhecimento que traz Pessoas como o Marcos de organizar um evento desse porte Num parque maravilhoso Todos que estão em São Paulo Deveriam conhecer, saber como é o evento Saber como é o evento aqui Dá valor Aqui tem muita história Tem muita batalha e outra É um lugar onde todos vêm É a família inteira participando Isso é muito legal Além de poder angariar doações para entidades carentes da região Principalmente aqui na Zona Leste É poder trazer sua família para participar de tudo isso É isso aí É isso aí Esperamos que o ano que vem Contando com o apoio de vocês De todo esse pessoal que patrocinou Que apoiou a gente para fazer esse evento desse ano Poder correr atrás e fazer um maior ainda Cada vez melhorando Se Deus quiser Com certeza Marco E pode contar com o programa Hot Garage Que a gente vai apoiar e ajudar Porque é um baita evento Com uma baita filosofia Legal Contamos com vocês Bom galera E a gente vai encerrando o programa de hoje Do evento de antigos aqui do Parque Ecológico do Tietê Trazendo uma novidade para vocês O antigo Encontro 302 Hot Garage Feito por mim, pelo Ricardo e pelo Arley Vai voltar em 2017 com força total E agora com outro nome Como é que vai ser Ricardo? Isso aí Marcão O nome que a gente trabalhou em cima Acho que vai ser bem legal É o Rock Motors Experience Aguardem grandes novidades aí para o ano que vem Bom, pelo nome vocês já entenderam muito bem Qual vai ser o foco do evento E a gente vai bombar E vai trazer muita novidade Pessoal que é acostumado já com os nove eventos Que nós realizamos O escopo vai continuar o mesmo A gente só vai trazer mais uma galera Que começou a entrar para as nossas amizades E tem o mesmo pensamento que a gente Para poder difundir e evoluir muito Os eventos de antigo mobilismo Junto com a Praia do Rock Aí galera Vamos fazer o Hot Garage crescer ainda mais Então inscreva-se E dê seu joinha lá no nosso canal do Youtube O endereço está aqui embaixo Clica e veja tudo do nosso programa No nosso canal do Youtube A gente aguarda vocês lá também No nosso canal do Youtube E aí E aí E aí Obrigado.